Olá, meus amigos, hoje são dia 12 de abril, vamos dar início a mais uma reflexão hoje, vamos falar sobre o processo, como eu sempre faço nesses vídeos aqui, que eles são vídeos educativos e também são aulas, aulas de filosofia, de direito, inclusive ciência política, tudo que vocês possam imaginar, principalmente a história que a gente conta aqui, para que as pessoas façam reflexão e comecem a pensar, o que está acontecendo no Brasil hoje? Eu vivo dizendo, nós estamos sofrendo aqui as consequências de que outras ditaduras e outros países já sofreram, lá no leste europeu, em todo o mundo, aqui mesmo na América Latina, de ditadores que assumem o poder e pensam que são donos do país, não obedecem o parlamento, querem governar sozinhos, como faz o Carniça agora aí, ele começa a fazer pedaladas fiscais, começa a governar da cabeça dele, como se o país fosse um sindicato, não obedece o parlamento, a Câmara e o Senado, outros poderes, ele fica aplicando, baixando decretos, censurando pessoas, ele e seus ministros autoritários, e não é assim que funciona, o povo é o dono do poder, nós é que elegemos representantes para administrar o país para nós, e não para nos tornarmos escravos a uma ditadura como eles fazem assim. Então pessoal, eu quero dizer o seguinte, tudo que é aplicado, tudo que é feito aqui no Brasil hoje, foi cópia do leste europeu, da Alemanha Oriental, dos países comunistas, da China, aqui da Nicarágua, Cuba principalmente, que fez escola aqui na América Latina, Venezuela, e o nosso ditador, que é a quinta vez que o PT entra no governo federal, assim, entra, não sei como, mas entra, né, e nós estamos um país grande, poderoso, com problemas estruturais, problemas de educação, problemas de cultura, e problemas de desconhecimento jurídico, histórico e tudo mais. Então é por isso que essas pessoas têm que ler, têm que aproveitar, que está tudo de graça na internet, e ler. Então hoje eu vou indicar esse livro aqui, de Franz Kafka, o processo, isso aqui é uma réplica das ditaduras, das ditaduras lá do leste europeu, daqueles países lá, Tchecoslováquia, no tempo da Polônia comunista, e outros países que os governantes, os ditadores, ameaçavam as pessoas através de inquéritos, através do poder judiciário, do assassinato das reputações, e faziam as pessoas obedecerem por medo. E é o que eles fazem aqui, eles abrem um inquérito, enfiam todo mundo lá pra dentro, não sabem do que que estão fazendo, o que que estão falando, qual é o crime que a pessoa cometeu, não interessa o crime, eles escolhem, assim, pra fazer o assassinato da reputação, colocam o nome do cidadão dentro de um inquérito. Isso está sendo feito aqui há mais de quatro anos, um inquérito que já dura infinitamente, um inquérito do fim do mundo, onde um juiz lá, um deus, um tirano, um tiranete, pega o nome das pessoas e enfia lá pra dentro. Não interessa o que ele fez, deixou de fazer, o que ele pensou ou não pensou, vai pra dentro do inquérito. Então esse livro aqui relata um caso de uma pessoa, de um cidadão lá de um país fictício, que não é tão fictício assim, que ele foi processado durante 30 anos sem saber o crime que ele tinha cometido, por que que ele estava sendo processado, perseguido, por que que ele tinha prisão domiciliar, por que que a polícia estava sempre atrás dele se ele não fez nada. E é assim que as coisas funcionam. Esse livro maravilhoso, um livro muito bom de ler, é uma ficção, mas é uma ficção muito realista. É uma coisa assim, é uma profecia. Tudo que está acontecendo aqui, aconteceu já em algum lugar, ou então eles utilizam essas ficções pra tornar a realidade dos nossos países. Meus amigos, a situação é muito crítica. Veja o que que o ditador do Brasil, o Lula, foi fazer na China. Quem é que chamou ele lá? O que que ele foi vender lá na China? Qual é o plano de governo que ele tem? O que que ele amarrou? O que que ele fez? A não ser copiado do Partido Comunista Chinês, aquelas práticas, aquelas estratégias ditatoriais que eles têm lá, e vender alguma coisa aqui, vender a floresta, vender minérios, fazer alguma negociata, vender alguma usina, porque tecnologia o chinês não vai trazer pra nós. e arrumar emprego para os brasileiros, eu duvido muito. Então, é bom a gente ficar com o pé atrás, porque cada vez que esse homem se movimenta, esse homem não, perdão, esse demônio se movimenta, alguma coisa de ruim vai acontecer pra nós, ou vai piorar a nossa vida no nosso país. Então, só uma dica, não posso falar mais do que isso, vou deixar aqui na descrição esse livro e um filme com o mesmo nome, O Processo, de Franz Kafka, é um filme muito bom, ele está em português traduzido, ele tem uma versão em português, e vou deixar na descrição, vocês entrem ali e vejam, é um romance, é muito interessante, é uma coisa assim, surreal, que a pessoa tem que ficar imaginando, mas como pode, como essas coisas acontecem, como é que as pessoas não se dão conta de que nós estamos vivendo uma ditadura. E com esse filme aqui, eu já coloquei em 1984 também, é um filme também, é um livro também, de George Wall, que é a mesma coisa. São ditaduras que se instalam através da coação do medo, do terrorismo contra as pessoas de bem, e transformam o país num verdadeiro inferno, numa verdadeira ditadura do proletariado, como eles sempre quiseram fazer. E aí fica aí, os bandidos que eram para estar na cadeia, estão no poder, e as pessoas de bem estão na cadeia, ou estão presas, ou estão pagando impostos. É para isso que nós vivemos. Por isso que eu estou aqui, por isso que eu esclareço, e por isso que eu coloco esses vídeos aqui. Peço a todos que, se puderem, se quiserem, se inscreverem no canal, ótimo, maravilhoso, muito obrigado. Se não quiserem, também não tem problema, o importante é que vocês vejam o filme, e leiam os livros que eu indico ali todos os dias. Já tenho 840 e tantos videozinhos com dicas de filmes e de vídeos, e pequenos ensinamentos assim, pequenas gotas d'água, esclarecimento, que as pessoas devem começar a refletir, ah, mas é verdade. Então tá pessoal, muito obrigado, e até amanhã, bom filme para vocês.